Eu amo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Não tá produzida, mas tá com a galáxia Tá tirando o carro e volando na minha frente De saracudinha, sorriso indecente Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar Sabe o que me ficou, foi pra ela dançar O amor espera a minha mulher querer ir no vaguero Aí eu ganho cinco minutinhos solteiro E rapidinho ela nem vai se confiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava o outro e a broma não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acaba Eu quero ouvir você de toquei Vixe, a minha cara é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Meu Deus, eu só não tô valendo nada Vixe, como a minha carinha da fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ei, parcinha Tô valendo nada Eu ia esperar a minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos solteiro E rapidinho ela nem vai se confiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí eu dava o outro e a mão lá não tinha jeito Vixe, a minha cara é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus, eu só não tô valendo nada Vixe, como a minha carinha da fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus, eu só não tô valendo nada Vixe, como a minha carinha da fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus, eu só não tô valendo nada Você nem faz ideia do que eu tô imaginando